Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Cristina Pode Tudo. E aí, eu sempre falo com vocês que fazer esse podcast é gostoso, porque você conversa, bate papo, vê gente que você nunca mais viu. Porque às vezes a gente que trabalha em televisão fica só ali naquele negócio e acaba não vendo certas pessoas. E essa pessoa é muito especial. Primeiro que nos conhecemos... Nossa, nem fala a Carla, vai ficar quieta. A gente ficava com o carrinho, com as duas crianças pequenininhas, eu com o meu e ela com o dela. Um mês de diferença da idade do filho dela para o meu filho. E além disso tudo, é uma pessoa que faz parte da minha família, que vai ser da minha família sempre. Empresária, danada, brava pra cacete. Gente boa, sempre gostei da dele lá atrás. E vocês vão adorar, porque ela é mãe de uma pessoa queridíssima, é filha de uma pessoa mais querida ainda, quem é que eu estou falando? Estarei com vocês, Cíntia Abravanel. Êêêê! Gostou dos meus aplausos? Gostei, gostei, gostei. É um prazer te receber aqui, viu? Eu já avisei a equipe que ia ser uma bagaceira nós duas juntas. Porque, gente, a Cíntia, olha só, o Tiago Abravanel é meu filho, tem a mesma idade, gente. E aí, nos fins de semana, a gente lá, na casa do Silvio e tal, as duas engravidaram ao mesmo tempo e as duas com o filhinho ao mesmo tempo. Então, era eu puxando o carrinho do Vitor, o Vitor era chorão e o Tiago... Só ria o Tiago. O Tiago é bonzinho, bem pequeno. O Vitor já era chorão, porque o dele era chororó. Aí ficávamos... Aí estão participando, e eu e Cíntia só, tá chorando, aquela papo de mãe, né? E agora você vê, Cíntia me conta... Gente, pra quem não sabe, a Cíntia é uma senhora empresária, viu? Porque muita gente se te conhece depois que o Tiago ficou super conhecido, né? Sim, sim. Mas você sempre foi teatro em prensa. Não, teatro, teve todo o trabalho no teatro. É. Mais de quase 30 anos lá. É, muito tempo, né? Trabalho delicioso. Bom, o Tiago acabou... Indo pra esse... Tornando esse profissional que ele é, porque ele cresceu numa cuchia, né? Porque ele ficava lá no teatro em prensa. Cresceu numa cuchia. E aí, é completamente diferente do que os bastidores de uma televisão. O teatro... É a formação do ator mesmo, é. Como o teatro é importante, né? As pessoas não sabem, mas o teatro é muito importante na formação de um ator. Porque hoje... Não metendo o pau, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas hoje com a internet... É, tipo, preciso enjeitar a minha cadeira, tá certinho aqui? Hoje com a internet, não desfazendo. Tem muitas pessoas que estão conseguindo papéis de televisão, não... Né? Por causa do número de seguidores, tal, tal, tal. Eu acho que tudo tem que ter um filtro, né? Agora, o teatro é a base de tudo, né? Hoje em dia as coisas... Você viu como estão diferentes as coisas? As coisas foram já se perdendo ao longo do caminho. Mas o teatro sempre foi a base. É um ofício muito discriminado. Ah, não dá dinheiro, não dá dinheiro. Muita gente vive disso, né? Claro. Consegue sustentar a família. É um meio difícil, é muito difícil fazer teatro. É barra pesada. Tem que gostar muito, né? Você não tem um patrocinador. E eu tive a sorte da família ter um teatro. E era uma empresa que ninguém queria. Eu falei, daqui que eu quero. Eu me lembro. Porque a Cíntia, a mãezona, né? Como eu. Tem três filhos, né? Tem Tiago, a Lígia e a Vívia. E eu me lembro quando você começou. Porque antes, né? Porque você estava tendo filhos. O teu tino, né? Porque tem gente que é massa. Não é porque você é filha do Silvio que você vai ter tino para o negócio. Não, foi engraçado que eu estava... Não sei se você lembra do seu Bezerra. Claro, seu Bezerra, gente. Aí eu descobri que tinha o teatro. O seu Bezerra falou, vai lá ver. E eu tinha uma amiga que fazia artes plásticas. Aí eu fui lá, olhei o saguão e falei, olha, aqui é um lugar legal para fazer exposição. Olha que louco. E aí meu pai viu que eu estava animada lá e falou, vai lá e toca. E aí me jogou lá. Eu não entendi nada de teatro. Nossa, te jogou mesmo, né? Nada de jogada. Eu fui aprender com o Enes. Com o Enes, com a equipe, o Siso. Espera aí, o teatro imprensa está olhando agora. Está fechado. Mas está lá ainda. Está lá no prédio. Nossa, eu amo o teatro imprensa. Está fechadão. E aí fui aprender com quem faz teatro. Você deu um banho. Você ficou quantos anos como administrativa? Quase 30 lá. Não é qualquer, não é qualquer um que você não tinha. Claro, você tem um pai assim e tal, não sei o que. Mas uma coisa é você pegar um teatro e administrar um negócio, não é fácil. Era difícil vir, peças boas. Boas. Aí não vinha. Aí eu falei, é, tá bom. Fui buscar no Rio, fui buscar. Trouxe a Companhia Baiana de Patifaria lá de Salvador. Ficaram um ano e pouco em cartaz e tal. E aí eu conheci um anjo. Sempre tem um anjo, né? Na nossa vida. Conheci um anjo, o Chiquinho Cabreira, que tinha um infantil maravilhoso. Não tem nada a ver com o Flávio Cabreira, não, né? E ele tinha esse infantil, que eram dois clowns. Um espetáculo lindo. O cenário era duas escadas. E você viu onde? Uma escada de pintor. Fui conhecer. E das primeiras coisas. Isso. Lá quando você entrou para a... E aí o Chiquinho começou a me ensinar a produzir. Olha, sempre tem umas pessoas incríveis, na verdade. E aí eu vi a importância do infantil, né? Que eu não gosto de falar infantil. Eu trabalho para criança. E trouxe o Monteiro Lobato para a minha vida. Nossa. Logo o Monteiro Lobato. Logo o Monteiro Lobato. E aí o meu desafio era conseguir levar o Monteiro Lobato para o SBT. Já pensou se eu tivesse levado? Mas foi legal não levar. Porque aí eu pude desenvolver. Que ano você entrou mesmo assim para a Vale? No Teatro de Prensa? Olha, o Reino, acho que foi... Assim, quando você começou a mexer no Teatro de Prensa, as crianças eram pequenas. Em 97, por aí. O Reino estreou em 98. Ficou um ano e pouco em cartaz. Cento e poucas mil pessoas só no Reino. No trabalho todo foram nove espetáculos. Com quase um milhão de crianças. Quantos anos você ficou? Quantos anos você ficou lá? Aí eu fiquei... Quantos anos? E o Tiago, gente? Porque assim, a Cíntia tem duas filhas e o Tiago, né? Uma é que é a... A Business. É, a Business, que ela é danada, né? Mas a outra também ajuda também. A Lígia... Isso. A Lígia cuida da carreira do irmão. A Lígia cuida de tudo. Ele rodou várias pessoas. Aí quando ele viu, ele falou, não, melhor ficar aqui em casa com quem... Tem alguém da família legal, né? Com quem eu posso confiar e ali... E... Engraçado. E a Lígia também cuidava dele, mas mais na parte pessoal. E aí ele achou melhor salvar o casamento e deixar o Fê com ele, porque ele viajava muito com o show. E viaja pra caramba. E aí o Fê ficava sozinho aqui em São Paulo. Aí fez o acordo, a gente tava com a Tijama. Aí a Vila ficou na Tijama. Gente, o Fê, que é o marido do Tiago, ele era do SBT. Eu já conheci o Fê há um tempão, né? Lá do SBT. E eles estão juntos há um tempão já. Já? Dez? Doze, sei lá, dez anos? Dos doze. Dez anos, dois, é. Então, sou bem casado, assim, já disse que o Fê é ótimo gênio, isso é legal. E o Tiago, ou Cíntia, quando é que você começou a sentir que, vamos lá, noventa e sete, eles deviam ter uns doze anos, treze? Menos. Mais ou menos? Menos, menos. Eles são de oitenta e sete, nossos filhos. É, é. Menos. Faz as contas aí, já vai ser que é bom de matemática. É, noventa e sete, já deu dez anos. É. Por aí. Quando é que você começou a pensar... O Tiago sempre foi muito simpático, gente. Ele era uma coisa fofa, desde criança, aquela coisa de você comer e apertar a bochecha dele. Não sei como ele não se irritava. Quando é que você começou que ele ia... Não, ele ia direto. Ele saía da escola e já acampava lá. Com o Chiquinho Cabreira, eles tinham... Vem um outro espetáculo que tinha sapateado. Lembra que ele falava que ia ser bailarino? E todo mundo ria, coitado dele. Ele ficava ofendido. É uma maldade, coisa mais fofa, meu Deus. Que é um gordinho bailarino, né? Coisa mais linda. E aí, os três iam muito pra lá. E a Vívia ficava na bilheteria, a Vívia vendia programa. Elas são danadas, é. E a Lígia foi pra um outro caminho, que a Lígia é chefe de cozinha. E aí, ela foi administrar a vida, a carreira dele. E ela que administra hoje em dia. Ela que administra ele. Ela que é o braço direito e esquerdo. Tudo, negócio. E a durona, né? Dá expor nele, tudo. Ela toca a Brava, que daí, depois que eu saí do... Me conta da Brava. Eu abri a Brava. Gente, artista plástica. Essa menina, cada hora é um flash. Mas me conta primeiro da Brava, vai. Então, aí, saí do teatro, fiquei sem fazer nada. Peraí, mas aí o Tiago ainda não tinha feito... Não, não, eu tava no teatro ainda. Tinha a Brava. Montei escritório em cima do teatro, no prédio. E aí, a Brava também, eu tinha que dar nota, aquela coisa toda de... Contrado como terceirizado e tal. E aí, montei a Brava Produções Artísticas. O a Brava era o meu apelido na classe. A Brava não, que era a Brava, era. Porque eu tinha um gênio muito fácil, né? Não é pelo sobrenome. Não, assim, a gente boba pra caramba, ela tem um gênio forte. É teu gênio forte. Ela tem um gênio forte. Ela fala, ela fala, não tem medo, não. Eu sou sincericida. Sincericida. E aí, abre a Brava. Mas no bom sentido. Aí, o Ti começou a fazer. Ele chegou aí pro SBT, mas aí ele passou no teste um pouco de maia. Eu me lembro de uma novela que a gente se encontrou... Eu me lembro que tava inaugurando, ó. Estreia da novela, é. Quando começou no Caso de Família, em 2009. A novela era da Iris, não era? Acho que já era. Aí, quando o Ti já falou, poxa, eu tô nessa novela. Mas aí ele não tinha... Era ele e o Marcelo, filho da Hebe. Os dois estavam na novela. Mas aí foi com a peça do Tim Maia. E, gente, é incrível. Eu falo de cadeira, porque eu conheço bem eles, enfim. O Tiago, ele chegou onde chegou. E a Cid já tinha uma orgulha de falar, e tem que ter orgulho mesmo. Não teve nada a ver com o Silvio Santos. O Tiago, ele se deu bem artisticamente, porque ele merecia. Isso que eu acho bacana. É claro que o nome ajuda, ajuda. Mas, no Caso do Tiago, não. Não, pra gente, o nome atrapalhava. Eu sei. Pra gente, o nome atrapalhava. Eu, como cunhado, atrapalha. Você imagina, imagina o filho. Não, porque aí as pessoas acham que é fácil. Ah, pede pro seu pai lidar. Não é por aí. Eu sei. A gente sabe. Ah, seu voto te deu. Não, não é por aí. Se a gente pudesse escrever um livro, né? Só que a gente não pode escrever nada. É uma coisa que não pode ser falada. Assim, bom sentido, né? É, eu vejo assim, o gostoso é que ele se descobriu num palco. Exatamente. Num lugar onde não tinha nada a ver com televisão. Não, porque muita gente, não de maldade, mas é normal a pessoa falar, poxa, mas é o Neto do Silvio e tal, assim, né? E o teatro, o teatro não engana. Você tem que ser bom. Mas é, nossa. Se não, você não segura o público. Um teatro infantil pra criança tem que ser uma peça boa. Tanto que na novela da SBT, ele não tinha papel importante, não. Claro, ele tinha um papel. Mas tu falando, pra você ver que o SBT, ninguém deu o, tipo, vai, meu filho, não. Não, e é um acaso. Não, mas é um acaso, assim. Porque a gente fala, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. E aí é uma questão de vários ingredientes que faz aquilo dar certo. E no caso do Tiago, ele passou no teste pra fazer o Tim Maia. E ele ia fazer o Tim Maia só jovem. Mas que sucesso. E aí o diretor começou a ver e falou, não, ele é bom, vamos fazer um trabalho de corpo e tal. E ele foi embora. E aí você pega um paulista, jovem, branco, fazer um negão tijucano. Aliás, a paixão da minha vida é o Tim Maia. Com a voz, aquela voz. Tim Maia é meu ídolo, sabia? Meu ídolo, assim, de cantor, é o Tim Maia. E um trabalho de corpo e de... Nossa, interpretação de tudo. Ele morou no Rio de Janeiro, foi muito rápido de ensaio. E ele ficou mergulhado naquele trabalho, tudo de Tim Maia, ele assistia e tal. Dava até medo, a gente achava que ele incorporava o Tim Maia. Até de malha. Nossa, era incrível o trabalho de corpo, tudo. E aí aconteceu, né? Como assim? Ah, ainda ele é neto de Silvio Santos. Então, neto de Silvio Santos veio por último. Não, isso eu estou de prova, gente. Era um paulista fazendo negão tijucano, menino branco, que tinha uma voz incrível, um grande ator e neto de Silvio Santos. Mas depois que ele se deu bem assim, no sucesso, você falou, ele é neto de Silvio Santos. Quer dizer, foi um adendo. Isso, foi um... Mas como assim? Tanto é que o Nelson Mota, quando soube, soube todos esses ingredientes do Tiago, aí falou, ah, e ele é neto de Silvio Santos? Silvio Santos tem neto preto? Não, ele é branco e vai ter um trabalho nele. E como dança o danado, né? E hoje, você vê hoje, hoje em dia, ele jamais poderia fazer esse espetáculo. Hoje em dia? Hoje em dia, não. Não, teria que ser um ator negro, um ator preto. Porque você acha que ia causar... Ah, com certeza. Ele mesmo fala que hoje ele não faria nem o teste. Mas não faria? Em que sentido as pessoas que se cancelaram entre as, falaram assim, ah, participação do Pouco, 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 Pouco? Não faria sentido hoje ele fazer. Então, as coisas aconteceram na hora que tinha que acontecer. Na hora certa, no momento certo. E aí... E foi bom para ele, sabia? Ele descobriu a música. Não, e outra coisa. Eu sei quem é... Da família, participou da família. A gente sempre... É muito bom a gente ter certeza, vamos dizer, no geral, que a gente se deu bem porque realmente... Porque mereceu. Não porque estava na família... Enfim, tal e tal. Então, para o Thiago, foi importantíssimo para ele. Não que ele... Mas dá um orgulho, né? Dá. De saber, pô, estou aqui, claro, sou neto. É, mas ele cresceu com isso. O trabalho da gente no teatro era muito independente da TV. Sempre foi, sempre foi. Então, já era uma outra área. Uma outra área, né? E aí, deu oportunidade. Aí, ele estava no Rio, a Globo vendo. Nunca, nunca, Cris. Todo o trabalho que envolvia a Rede Globo... Deu um filhão, né? Ele. Eu, Thiago, você fala com o seu avô. Pede opinião. Cara, você tem a pessoa que mais entende de televisão como conselheiro. Então, aproveita disso. Então, primeira novela lá com a Glória Pérez. Vou, me chamaram. O que você acha? O meu pai falou... O que você está pensando duas vezes? Vai lá e aprende. Lá é o melhor que faz novela. Vai lá aprender e tal. O Silvio é muito prático, né, Cíntia? Muito. E muito justo também. Nossa, nem falo. Se alguém falar, mas o Silvio eu mato. Então, demorou um tempão para ele assistir o Thiago. E veio assistir o Thiago na temporada de São Paulo. E eu, claro, fiquei ali só olhando, né? E ele quieto. Ele olhava aquilo. Aí, a cara dele de ouro no aplauso. É, até emociona. E falar, o cara manja, sabe? Então, é isso. Essa sensação que a gente tem. E que eu tenho com as meninas também, que trilham o próprio caminho. Casadas. A gente tem um tipo de empresa que pode levar as crianças, as crianças nunca tiveram babá. Mas é uma nova zona, né? Elas que cuidam ali e tudo. Então, a gente sempre teve essa vida independente. É, sempre teve. O teatro de preços era uma outra cor. Era outro mundo. Era outro mundo. Ali e ali. E aí, a pintura e o desenho estava na minha vida. Já rabiscava o tempo todo, né? Pois é, mas era uma coisa engraçada. A gente conversa assim. A gente conversa muito. Mas eu não sabia que você tinha... Juro que eu não sabia que você tinha essa aptidão. Uma coisa tua. Eu acho que você não falava, enfim. Não sei o outro. Sim, não. Aí que tá. Eu sempre desenhei. A vida inteira eu desenhei. Sempre, sempre. Mas quando foi que te despertou mesmo? A Fabi tinha que tirar os contratos da frente, porque eu rabiscava até em contratos. Mas quando te despertou mesmo assim? De falar assim, eu vou fazer um... Olha, foi uma amiga. Eu fiz um curso de pintura. Que ajuda pra caramba. Eu formei artista plástica. Eu tenho o diploma de artista plástica. Da técnica, né? Da parte técnica. É. E aí foi uma amiga do curso que fez uma exposição. Trabalho incrível, Cris. Mas quem te deu a ser e falou, vai, Cíntia? Então, aí eu conheci a Carol, que era a moça que cuidava das exposições dentro do Shopping Frey Caneca. Ah, você conheceu por acaso? Por acaso. Aí eu falei, você cuidaria de mim? Ah, foi no Frey Caneca que você teve. A primeira foi no Frey Caneca. Aí eu falei, você cuidaria de mim? Eu não manjo nada. Acho que seria legal e tal. Ela falou, tá bom. E aí começaram as exposições. Acho que tem mais de 11 exposições em menos de um ano, dois anos. É matinho. Mas é tão bom, né? E deu uma química com ela. Aí eu fui me... Claro, produção. Uma pessoa de produção, você vê o trabalho como um todo, né? E aí eu falei, não, sozinha não dá. Não, você tem que ter uma equipe bacana. Aí agora é rede social. Contratei uma empresa de rede social para cuidar disso, porque eu não vou cuidar. É também, se a gente não entende que eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer besteira. E aí assessoria de imprensa. Contrato uma empresa. Então tem três empresas que trabalham para mim, a que cuida da carreira, a que faz assessoria de imprensa e a de parte de redes sociais. E assim... E aí foi as coisas seguindo. Mas a semana é bacana. Tudo bem, você já gostava de dezembro. Sim. Mas depois dos 50, você fazia... 60, né? Cala a boca. Eu adoro falar que eu tenho 60 anos. Ninguém diz. Não, não diz nada. Mas é legal, depois de uma certa época, você descobrir, vamos dizer, é uma coisa que você já fazia, você gostava. Até a coragem de botar a cara na rua, né? Sabe por quê? Isso é muito bom até para a gente, que está na cidade. A gente pensa, será que eu já doidei o que tinha que dar? Sabe? Assim, em bom sentido, gente. E não, porque às vezes a gente tenta atender isso. Às vezes, a gente não pode sentir. Eu sei porque às vezes, quando eu me pergunto, eu falo, não, espera, calma, ainda tem muita coisa para rolar, muita coisa para realizar. Cris, mas é aquilo... Você deve ter sentido super bem, né? Mas é aquilo... Como foi que você me apresentou? Ah, ela, se eu que é a mãe do cara famoso. Ah, é a filha... Então, eu sempre fui filha. A filha do meu pai, a número um. Número um. A filha do meu pai. E depois virei a mãe do Tiago. E agora eu posso ser eu. Isso é legal. Então, isso que eu estou falando. Então, agora é a Cíntia, com a cara da Cíntia, com as coisas que a Cíntia curte. Então, eu estou tendo a oportunidade de mostrar para as pessoas eu. Não, eu não. É, e depois de uma certa época da vida. Isso é bom porque é uma lição, porque era o mal. Sim, é coragem. A gente vai ficando mais velha. A gente acha que já era. Eu não vou já fiz o que eu te dizer. Porque dá esse desânimo. Você acha que eu também não sinto, gente? Eu não sinto, porque eu não fico falando em rede social. A gente tem esse desânimo mesmo, sabe? A gente, de vez em quando, a gente fica meio para baixo. Isso é muito bom porque... Aí você vai falar, não, mas assim também tem... É de família, não sei o quê. Tem encontro de seu financeiro. Não é isso em qualquer parte da sua. Você pode começar a fazer doce para fora. Não é isso. Pode ser em qualquer profissão. Qualquer coisa, não é isso. Eu sei porque eu falo isso para mim mesma, porque é normal a gente às vezes se sentir, né? Pô, será? Eu sou topetuda, porque eu fui trabalhar com teatro, que é comercialmente difícil, e artes plásticas, então, nem se fala. Mas a realização de poder estar ali mostrando... Eu criei uma obra, Cris, que foi conclusão de curso. E eu descobri o material que eu estou apaixonada, que é trabalhar com acrílico. Olha! Você tem alguma foto? Se você tem alguma foto, coloca aí no celular e eu mostro aqui para a câmera. E aí, no meu celular tem um monte. Aí, o que acontece? Eu acabei de fazer um curso de modelar acrílico. Nossa, modelar acrílico. laboratório, sendo um forno que você... E onde é que você faz? Você está com algum lugar? Então, eu estou terminando em casa um ateliê. É, na tua casa dá para você ter um ateliê. Agora eu estou sozinha naquele casarão. Então, estou montando a oficina. É isso que eu ia te falar. Comprar equipamento, fazer um investimento de comprar equipamento. Eu quero aprender também a mexer com ferro e fazer esculturas, fazer... E misturar o ferro com o acrílico. Então, assim, eu criei uma instalação que é essa que correu nas estações da CPTM que chama Sou Eu. E aí, eu me vejo nesses acrílicos. Então, no Sou Eu, é um cubo gigante que tem quatro cubos, cinco cubos dentro. E aí, no primeiro, é um cubo fechado. Então, ele conta toda uma história que sou eu, a Cíntia, a Abravanel, mas é você, Cristina, é todos nós. Então, assim, no primeiro cubo, o que você enxerga do cubo? Aquela que está aparente. Então, você vê um lado aqui, vê o de cima e o do ladinho ali. Mas ele é mais do que isso. Ele tem o lado de trás. Ele tem o lado de baixo. Esse é qual? Vou mostrar para essa aqui. Pode ser qual? Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse não é o Sou Eu. Esse é o da instalação Agora. Esse é o quê? Não, esse não é o Sou Eu. Esse é o do Sol. Mas está bonito também. Esse é o de Agora, que está na estação agora, no shopping. Esse está no SP Marketing. Nossa, que lindo. Que demais, hein? Você achava... Pode ver aqui, por favor. Você achava o que ela estava falando. No meu tem. Aí, o que acontece? Eu descobri isso. Então, no primeiro cubo, é esse que a gente enxerga só três faces. Aí, no segundo, eu abro. Aí, você vê que tem o lado de trás, de baixo, que a gente tem outras facetas da gente. Aí, no quarto, no terceiro, já tem coisas dentro, né? São as nossas emoções, nossos pensamentos e tudo. Nossa, essa caixinha. E no quarto, ele explode e joga esses acrílicos pequenininhos num cubo vazio. E isso é a gente. É aquilo que você é, mas começa com aquilo que as pessoas veem de você. Então, o Sou Eu virou quando eu estou falando da Cíntia. Pô, que legal, Cíntia. E os meninos, quando você começou a... Quando eles viram que você estava mesmo empenhada mesmo? Super curtindo. Curtiram pra caramba. Eu falei uma honra, até que, enfim, mãe, você resolveu botar pra fora, ter coragem de se expor de uma forma diferente. Você se expôs de acordo com a Cíntia. E não estou escondida de mãe de Tiago e de filha do meu pai. Ou seja, Cíntia, a brava, a brava, a brava, né? E a brava, a brava mesmo. É, hoje a brava virou o sinônimo de bravura, não é mais de mal jeito. Não, a gente tem que ser brava às vezes mesmo. De ter brava, de ter coragem. Eu sou muito brava às vezes também. Coração mole, mas a gente é brava na hora de crescer. Não, acho que a idade, o tempo de ter ficado muito tempo sozinha, não ter mais equipe, funcionário, não ter mais essa responsabilidade que eu tinha no teatro, me acalmou. Me acalmou. Eu aprendi a ter paciência. E a Cíntia sempre foi mãezona, viu, gente? Eu também sou mãezona, graças a Deus. Mas a Cíntia sempre foi mãezona. E é bonito a gente ver os filhos. Eu acho que o que a gente faz, a gente tem troca. Claro, o cara não tem só vida e tudo. Sim, sim. Mas os três, assim, são... Só ótimos companheiros, né? Te dão uma força. Isso é legal, né? Bom, eles foram criadas. A gente cresceu, nós quatro ali. Eu sei. Batalhando comigo, passando todos os perrengues ali comigo. Ai, gente, eu me lembrei de uma coisa agora, te cortando. Imagina se eu... Nossa. E o Thiago no BBB? Você deve ter... Eu, eu... Eu, eu... Eu às vezes falava com o filho... Ai, Fernanda, pelo amor de Deus, não sei o quê. Você deve ter ficado louca, né? Não, ver o filho da gente... Já fiquei o pé da vida, o que ele foi fazer lá, né? Ah, você foi contra? Não, quando eu fui ver ele... Ah, mãe, amanhã eu tô indo. Oi? Ah, você foi saber... Assim, eu achava que não tinha porquê. Ele não precisava ir lá, mas ele foi como fã. Ah, valeu, pô. Ele sempre foi fã, né? Ele sempre adorou. Coração maior que ele é o bichinho. Esse é o problema. Que foi a minha maior revolta. Pessoal fala, o Thiago no BBB? Gente, é o coração de ouro. Eu não queria brigar com ele. As pessoas querem briga. É. O mundo que a gente vive hoje, uma sociedade que quer apontar o dedo no outro e o julgamento. E a gente tá acostumado... Eu não, né? Mas as fuchicas, a um jogar contra o outro, puxar tapete. E a pessoa vai se expor mesmo. É uma senhora exposição. E o Thiago era aquilo. Ele acreditava de verdade que ele ia fazer um BBB diferente e um BBB do bem, né? Coitado. Do paz e amor. Mas uma coisa que disseram pra ele, acho que foi aquelas pessoas que vieram de fora, que ninguém tava acreditando que ele era daquele jeito. Isso mexeu muito com ele. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Que ele tava passando uma imagem de falso. Imagina! De que ele não era essa pessoa do bem. E isso mexeu muito, 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 muito com ele. Ah, bom, quem falou isso é um débil mesmo. Me desculpa, porque... Não, mas as pessoas aqui fora, né? É de maldade. As pessoas, é. Ah, não, não existe gente assim. Existe sim. O Thiago é essa pessoa. E aí isso foi pirando. E... Eu aprendi com a dona Gina, que você conheceu minha avó. Claro. Nossa! E ela me deu um evangelho da mão do Chico Xavier. E eu tinha até autógrafo do Chico. E sempre que eu lembrava, que eu pensava no meu pai, orava no meu pai, eu abria e caia essa página. De que valeria o homem ganhar o mundo e perder a si mesmo. E isso ficou na cabeça do Thiago. Ele falou, mas se eu ficasse lá mais um dia, eu ia me perder de mim. Você... Quando ele sai, você espera... Porque às vezes a pessoa tem ação, né? Não, a gente não sabia. Eu tava no churrasco, a Lígia, mãe, volta que o Thiago apertou o botão. Eu vi na hora. A gente foi recebê-lo e, assim, ele chorava, Cris. Ele chorava e a gente chorava, a gente abraçou. Ele tava precisando tanto... É um misto de emoção, né? É um misto de... As crianças, os sobrinhos ali, ele se sentiu super acolhido. E ele, assim, falou, ai, eu tô em casa, sabe? Aqui é o meu porto seguro. Aqui, aqui eu posso ser eu. Ia aguentar as brincadeirinhas depois, né? Saiu o que, gente? Porque ele saiu porque ele é do bem. O que que entrou? Entrou porque ele achou que ia ficar. Ele saiu porque ele achou legal. E se não era pra apertar o botão, ele não te ganhou porque o botão lá, né? E se ele apertou o botão? Porque ele não tava precisando de continuar, gente. Qual o problema? Então, aí as pessoas falam, né? A grandiosidade da vida é você se olhar, entender seus limites e aprender a falar não. É claro. E falar, isso eu consigo, isso eu não consigo. Graças a Deus, eu criei meus filhos pessoas do bem. É. E sabendo essa... que a gente tem o poder do botão na nossa mão. É verdade, é verdade. Todo mundo tem esse botão que você pode apertar ou não. Claro. E tem coisa que a gente não sabe. O que a gente fala hoje, de repente a gente tá vivenciando alguma situação, independente de qual for, que a gente tem ações que a gente ficar bem onde a gente tá. Se não tá sentindo bem, por que que ele ia ficar? Não, e a gente tem o direito sim. Tava uma coisa que ele tava se martirizando, não tava sentindo bem. Ah, porque ele é culpa que ele saiu. O que que tem isso aí, gente? Eu acho que eles aprenderam com essa mãe a brava de que a gente tem que ser sincero. Não quero essa pessoa, não serve pra estar do meu lado. Essa aqui que ninguém gosta, aí você vê, não, essa pessoa merece, ela tem alguma coisa especial que ninguém tá vendo, que não é interessante ver. Então, eles cresceram sabendo o que eles podem falar. Hoje ele até brinca, né? Não, se eu vou apertar o botão, né? Outro dia eu ouvi ele falando. Não sei se foi do Sérgio Grosso, não sei, no Matos Mion, sei lá. Sempre falo pra ele do botão. Porque também podia ter mexido a cabeça dele também, sabia? Coloca o delicado, poderia ter, ele tem a cabeça muito boa. Mas assim... Ele não tinha noção do que tava acontecendo nas costas dele. Que coisa, né? Isso era o que mais me apertava o coração. E mesmo a pessoa sendo conhecida, olha, você vê que loucura que deve ser fazer parte de um reality. A pessoa pode ser conhecida, pode ter família de gente, mas só vivenciando, né? que a pessoa vê, né? Olha, Cris, não tem... Eu vejo assim, hoje, até mesmo lá na exposição, as pessoas me perguntam, ah, e seu pai não vai voltar? E eu passei a explicar pras pessoas. Falar, ele tem 93 anos. É, é. O Silvio Santos que vocês querem tá no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. É. Então, é... Pra ele também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. É porque o Silvio sempre amou o que ele faz, né? Ele sempre amou o que ele faz. E ele fala, Cris, eu não gostei de brincar disso, ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói, tudo. Então, eu acho que tanto pro lado artístico dele é difícil. É... Essa imagem, esse... Ele não veste o corpo velho, É, porque ele tá inteira. E as pessoas não se tocam, porque aqueles Silvio Santos não se deixam mais, né? Você sabe uma curiosidade? A última vez que ele gravou, ano passado, foi comigo. Ah, que legal. E ele que me chamou. Aham. Porque ele marcava e desmarcava a gravação. Sim, sim. Ah, eu vou, né? Não quero ir. Aí ele marcou, falou, o Silvio Kiket, e eu e o Marcão do Povo. Isso. Em outubro. Aham. E ele foi. Foi a última gravação do Silvio e foi comigo. Até então. Até então. E ele ainda roubou pra mim, que eu tava perdendo o Marcão do Povo. Perdendo pra caramba. Não, que cheguei a ganhar. Pô, por que eu quero? Que cheguei a ganhar. Pô, por que eu quero? Eu falei, pronto. Ele ganhou, eu sou doido, e ela que ganhou, e foi melhorar todos os pontos. Mas ali você já sentia a idade, né? Não, você tá falando assim, interessante, né? O último programa que ele gravou, agora é caro. A Renata falou assim, nossa, o papai foi gravar, e eu nunca tinha assistido ele trabalhar. Aí ela saiu do escritório, lá da holding, e foi assistir. A Renatinha. A Renatinha. Aí ela ficou lá no camarim, batendo papo e tal. Ela falou, Cíntia, a hora que bota aquele microfone, ele entra naquele corredor. Eu falei, parece que abaixo uma entidade, né? Então ele tá ali, velhinho e tal, falando. Mas posso falar? Gente, a hora que vira o Silvio Santos, aquilo cresce, é uma entidade quase, é uma personagem. Mesmo ele agora, na gravadora, ele tá impressionante. Ninguém diz, né? A pele, o corpo, é uma... Porque não parece, aí a pessoa pensa que... Então, assim, eu acho que... o carinho... Mas ele vê tudo, viu, gente? O SBT, viu? Tá bem ligado em tudo. Na vida, né? É. Na vida. Mas eu acho assim, pro público vai ser muito difícil ter essa compreensão de que ele hoje é um senhor de 93 anos. Exatamente. As pessoas não colocam na cabeça isso. Não, as pessoas querem o Silvio Santos, né? E aquele Silvio Santos tá velhinho. Tá, claro. com a cabeça, claro, boa que ele tem pra idade, obviamente. E é um cara inteligente, todo mundo sabe mais o que eu ia falar, né? E ele, gente... E cheio de mania de velho, tá? Claro, é. Ele não foge das manias de velho, não. E ele... Mania que todo velhinho tem, ele tem também. E que ele ficava peda-bida quando roubava o sorvete de flocos. Queria passar o sorvete de flocos. Nossa, e o chocolate que ele escondia dentro do closet. Meu pai. E sorvete de flocos. Ai, se alguém pegasse sorvete de flocos, gente. Tinha o sorvete dele. O sorvete de flocos? Ai, se alguém tomou, prestou, não. O bolo da minha avó tinha que fazer um pra casa. E o dele... Agora, as pessoas que perguntam, né? Eu falo, mas que eu tô com o Silvio toda hora, eu falo, gente, mas qual eu garanto? Ele tá ainda bem ligado. Eu tô gostando da Dani estar lá. O telefone do... Sabe o telefone do Batman que toca? Toca o telefone do Batman. Então, ele pode não estar gravando. Isso, qualquer dia, de repente, ele vai lá dar um oi e vai embora, né? Dar um oi, eu tô aqui pra papá. Mas ele... Eu acho que pra elas é uma grande oportunidade de tê-lo como conselheiro. Exatamente. Ele dá a liberdade pra que elas, como ele fez comigo, que elas tenham a liberdade e peguem o pulso da coisa pra elas serem respeitadas. E é isso que ele fez com a gente. Vai trabalhar. Você só se constrói como profissional trabalhando. Eu particularmente... E eu tô aqui. A Renatinha, aquela gente sabe que tá no grupo. Mas da Dani... Eu tenho muito carinho pela Dani. De ter voltado. Por todas. Sim. Mas a Dani... Eu vi muito com a Daniela e tudo. Eu fiquei feliz porque... Primeiro, com o olho do dono. Obviamente, é uma coisa bacana. E segundo, a Dani é uma pessoa maravilhosa. Tem um coração maior que ela. E com a experiência que ela tem. E com a supervisão, pegar as coisas do Silvio, né? Os torres que o Silvio dá. É importantíssimo. E a Dani tá super empenhada, né? Tá, tá. Super, super... Ela se afastou por um tempo. É. Foi ser mãe. Foi ser mãe. E as crianças agora estão maiores. É. E voltou. E voltou e mais diferente. E é isso. Volta com a Patrícia lá, com a Rebeca. É cada um no seu quadrado. A Renata na parte da Rode. A Renata na parte da Rode. É. A Silvinha lá com a parte das crianças. Então, assim, tem alma nova no SBT, entendeu? Eu falo assim... Com cara nova, com cabeças novas e tal. Tem, mas ao mesmo tempo... E é importante fazer isso com ele vivo. É. E sabe uma coisa? Eu tô falando, independente da amizade, enfim, o Silvio com a Daniela, como eu me sinto, aí eu peço a mim. Você não fica órfã, vamos dizer assim. Com a Dani, você sente que você não tá... Vai ter continuidade. O Silvio sempre tem um consteio, né? Sim, sim. Tô falando... Eu sou suspeita pra falar que eu... Mas eu tenho certeza. E com a Dani, parece que... Oba, tá bom. O Silvio não tá, mas ele tá. Através da Dani, você entendeu? Isso. Então, assim, mais um conforto... Então, a gente foi criada... Do SBT não perder o DNA. Com o exemplo dele ser o bom patrão. Maravilhoso. E justo. Então, a gente é família. Aqueles funcionários são funcionários. São a nossa família. Todos. E ele sempre me educou, deve ter feito isso com elas também, de que a gente não é melhor do que ninguém, porque é filha dele. Ele falava assim, a sua babá é mais importante pra mim do que você. Porque é ela que cuida de você. É. E duro, viu? Quando ele quer dar esporte, coloca lá embaixo. Quem trabalhou no SBT sabe que ele é assim. Eu é, opa. E, de alguma forma, ele criou a gente assim. É. O Silvio era... No teatro, eu era assim. Eu criei o Thiago sendo assim. Então, o que eu ia te falar do Thiago? O Tim Maia trouxe a música pra ele. Ele começou a ser contratado pra fazer show. Que sucesso. E ele não sabia nada de fazer show. A gente foi aprender na barra ali. A Lígia foi aprender. Acho que nem ele esperava que aquele show... E a banda dele é a banda do espetáculo. Era o porto seguro dele. E aí ele trouxe a banda pro... Então, a gente é isso. A gente é família. A gente aprendeu. Você vê quantos estão lá desde o começo com o meu pai. O rock, gente. O carinho que ele tem por essas pessoas. Que construíram com ele as coisas. O Silvio tem uma coisa maravilhosa. que ele é grato e ele não gosta de sacanagem. Nossa! Ele não gosta de puxação de tapete. É uma coisa... Eu sempre falo isso mesmo. Sabe? Fala por que você participou. Não. Ele é assim. Ele não gosta de sacanagem. E quando ele tem que... Quando ele dava esporro na gente. Pegava. A gente saia de lá igual um rato. Às vezes ele dá esporro e ele sabe que pode. Porque é pros outros ouvirem. E ele é duro na hora que tem que ser. Ele é duro na hora que tem que ser. E te dá a mão na hora que você precisa. Não, e quantos funcionários que ele soube que foi mandado embora justamente, mandou trazer de volta. Ele é muito... É. Não à toa que ele é querido, né? Que ele tem bastante saúde, que ele continua supervisionando. E que um dia, no domingo, ele parece... Gente, oi, boa tarde. Só vem cada noite. Um dia, né? No domingo, só um oi, né? De repente as pessoas... Eu estava pensando nisso. Não sei se ele faria. Mas acho que me exerceria ele. Ele com a câmera e o público, sabe? Agradecendo tudo que deram para ele, tudo que ele construiu. Eu acho que um dia vai ser importante a gente ter esse vídeo. Nossa, vai. Nem fala que dá até vontade de chorar para o Maria. Eu não quero... Ah, para o Maria. É uma coisa... Ah, mas é uma coisa que eu, como filha, eu tenho que me acostumar. A gente tem 93 anos. Um dia eu posso acordar com o telefone tocando. Então, é... Vida de verdade, né? Vida real. Hã? Vida de verdade. Ele é o senhor de 93. Ele é. Gente, 93 anos. Você vê gente de 80 que está... O Silvio, gente, ele aparenta... Como ele é bem, sempre se cuidou. Ele não aparenta a peitada dele, não. Não, não aparenta nunca. A pele, o corpo, gente. E como a gente nunca quer que o ídolo envelheça, só que é real, né? O Silvio é uma... Somos todos. Todos nós, né? Todos nós somos. A gente está falando dos nossos bebês. Olha lá, meu bebê viajando o mundo, fazendo show. Casado. Ai, gente, loucura, viu? Essa vida... É ótima. E passa rápido, né? E passa rápido. E isso que eu acho que é o melhor. Passa muito rápido, menina. Pelo amor de Deus. O que eu aprendi hoje, que eu acho que é uma sabedoria, que o tempo me ensinou, e que a gente não se toca e que está ali, ó, verbalmente expressado. Aprender a viver o presente, que é o presente que Deus deu para a gente é hoje. Amanhã a gente não sabe. Na teoria a gente sabe tudo, né? É. Às vezes, na teoria... Na prática, a gente não sabe. Na teoria, claro, a gente sabe. O importante é viver. O importante é estar vivo. Estamos aqui. Isso é legal. Claro que às vezes a gente se pega e fala, opa, né? Mas é legal, mas se você está atento... Você tem a opção de voltar atrás quando você vê que você pisou na bola. Ah, não, claro. Saber pedir desculpas, sabe? É importante isso. Nossa, isso aí é importantíssimo. É. Então, é assim... Hoje, a minha... Eu descobri que nem sempre eu quero ter razão, eu quero ter paz. Isso é o melhor presente da vida. Porque a gente encontra pessoas muito combativas, mas tem uma hora que cansa, né? Você vai... Peraí. Peraí, eu vou discutir com a pessoa que é aquilo ali azul, que não é vermelho. Não, mas deixa eu ficar quenta, porque é tão bom ficar... Não é verdade? Eu quero ter paz. Você vai ver do seu jeito, eu vou continuar vendo o meu. Você não precisa ver do meu, mas a gente tem que se dar bem e pronto. É verdade. Se não virar guerra. É verdade. Agora, o Tiago veio outro dia, aonde ele... Sim, qual foi o Tiago? Meu Felipe, sim. Que ele foi ótimo. Fazendo Meu Pai, que foi o maior sucesso. Então, ele está fazendo show. Fazendo show. Bom, o show não para, né? É, tem a tijama. Ah, gente, olha, a Cíntia está, né? Explica para a gente, olha só. Esse aqui... Pode comprar online, quem quiser. É o tijama comemorativo dos 90, 80 anos dos seus filhos. Então, é o aviãozinho. O aviãozinho, um aviãozinho. O aviãozinho tem a cara do jama, que é o nosso símbolo, é um bicho preguiça. Mas está aqui, ó. Quem quer dinheiro, uma oi, vem para cá, vem para lá. Você está de calçadinha e você está com uma camisa? Não, não, estou com uma calça normal. Mas você usa como camisa, olha que legal. Ó, esse aqui é um camisão. E tem vários comprimentos. Tem calça. Tem calça, que eu já vi. Tem um modelo masculino de camisa e calça. E o feminino, acho que tinha vestido também. Online dá para... Tem, tem. Eu não sei se ainda tem, porque foi uma colab pequena, né? E tem essa aqui. Mas o tijama tem. Nossa, o tijama tem. Então, é o que eu estou falando, para a pessoa comprar online. Oba, ganhei tijama. Esse aqui também é uma outra coisa que eu me enfiei. Eu fui fazer... Você também está no meio desse tijama danada? Então, por minha causa, a gente criou o projeto que te chama arte. Então, uma vez por ano, eles convidam um artista plástico que vai virar estampa. Ah, vai conseguir. Deixa eu mostrar aqui. E eu fiz um... Participei do Jaguar Parade, que é pintar a onça. E essa é a estampa da minha onça. Ai, amei. Essa está... Que coisa fofa. Vou usar o óleo de belígio. Olha, que graça. Aí, se não serve, você me avisa. Aí, é todo cheirosinho e tal. Gente, que coisa gostosa. Essa é a estampa da minha onça. E aí, que nasceu o projeto Tijama Arte? Dentro da Tijama, né? As pessoas acham que a Tijama é pijama por causa do nome. Jama é o nosso mascote. E o T por causa do Tiago também. Pois é, de igreja obrigatória. E aí, também virou pijama. Mas não é pijama, é roupa. Na pandemia, foi muito legal porque é um homeware. Então, não sei. Parece que eu estou de tijama. De jeito nenhum. Então, está lá as meninas tocando a Tijama. Agora, então, o Tiago, continua casadíssimo, graças a Deus. Fazendo bastante show. Agora, e como apresentador? Ele é ótimo, o apresentador, o Tiago. Eu sei, ele fez um piloto no SBT. Na hora certa, vai aparecer. Quem dirigiu o Tiago no piloto foi o meu diretor, que eu amo de paixão, Rafael Belo. Me conta, eu não vi esse piloto. Não deixou eu ver. Mas ele deu show. Eu queria ver o piloto. Porque tem vários, né? Vários pilotos. Foram quatro, eu acho, que ele já fizeram. E ele disse que o Tiago deu show, né? Porque ele é ótimo. Na hora certa, ele vai. Se tiver que ser, na hora certa, ele vai. É. Convite não falta para ele, né? O Danilo está em tudo, né? Ah, ele faz... Por exemplo, ele participa bastante dos realities que tem na Globo. Todos. Dança dos famosos. Ele é super querido, né? Todos, todos. Ele é super querido por onde ele passa. E dança para caramba, né? E ele dança para caramba. Então, na hora certa, vai. E dança, né, Leonardo? Na hora que tiver que ser. E dança para cacete. Dança. Danada. Ele é danado. Tiago, um beijo. E ele é meu fofo, gente. Ele tem que vir aqui. Tem que vir, mas ele é super ocupado. Vamos ver se você consegue que ele vem aqui. Eu vou passar para vocês o contato da Lívia. É porque o Tiago é poderoso. Nossa, você não vai prestar ele com você. Nossa, eu amo. Eu tenho um carinho para o Tiago. Um carinho enorme por ele. Ele merece tudo. Porque ele é muito fofo, gente. Ele é fofo aquilo mesmo que você vê. A gente falava, né? Ele fala, eu sou gordinho. As pessoas me chamam de gordo. Não, Tiago. É excesso de gostosura. Você é muito gostoso. Ele é muito fofo, gente. E talentoso, né? Está feliz. E que legal, né? E a família crescendo. Quer dizer, claro, a carrafa todo mundo tem no geral, no dia a dia. Mas é a união de vocês. Você, mãe e os meninos, os três, né? Sim, sim. Eu acho isso muito bacana. E a gente, como irmãs também, o episódio banco mudou muito a gente, porque a gente foi cuidar do nosso pai, sabe? Eu sei. Então, nós passamos, fizemos uma surpresa para ele, se enfiamos às seis no avião, baixamos lá em Orlando, ele não acreditava que... Ah, sim, Tia Silva estava aí e tal. E aí a gente ficou com ele. A partir daquele dia, a gente celebra o nosso pai. Com certeza. Tem que celebrar. Então, e o que é legal? E cada filha no seu quadrado, como diz o outro. Sim, cada um respeitando. Cada um no seu departamento. Para mim, eu estou tendo a oportunidade delas me conhecerem e deu também conhecê-las. Mas como mulheres, não como irmãs. Perfeitamente você está falando. E a gente celebra esse pai. Tem uma história. Ele também aprendeu muitas coisas e tal. E ele adiantou para a gente uma parte, que ele via... Pô, todo mundo tem vida boa e minhas filhas eu crio assim. E aí ele facilitou um pouquinho a vida da gente. E aí ele falava assim, não está certo eu não ver vocês usufruírem das coisas. Eu quero ver vocês felizes. Está certo. E a primeira coisa, adivinha o que a gente fez? O que vocês fizeram? Nós compomos um carro para ele. Aquele carro onde ele que está no SBT andava? Ele é barbeiro para caramba. A gente deu um carro para ele de presente. Mas um carro normal? Um carro? Um carro. Compramos um carro. E assim... Barbeiríssimo. Ele falava assim, não, mas eu tenho. Falei, pai, você nunca ganhou carro. Você deu carro para todo mundo. Você só deu para todo mundo. Você nunca ganhou carro. E aí a gente deu carro para ele. Pô, legal. E ele falava... E ele ficou meio passado da gente dar um carro para ele. Porque a pessoa quando recebe alguma coisa, fica até meio sem esperar, né? E a última eu devo ter, de paz também, a onça. Eu pintei uma onça para ele. Ele adorou a minha onça. Eu adoro o bicho. Aí eu pintei uma onça para ele. Está lá na casa dele, a onça dele. Então, assim, hoje... A gente quer ser filha. Eu sei. Não sei exatamente o que você está falando. Então, ele curtia a gente. E o mais legal... Eu estou sendo avó junto com ele. Eu sei. Meus netos têm a idade dos netos dele. É. Porque naquela época, os filhos trabalhavam muito também. Então, não é que ele era frio, não é isso? Porque ele trabalhava muito. Então, agora ele está curtindo, né? Não, a Lígia tem a idade da Renata, gente. Então, ele está sendo... Eu e a Iris, a gente brinca com os nossos netos, as duas. É verdade. Quando junta a criançada toda. Porque os dois têm a mesma idade, não é o que quer dizer. Exatamente. Então, a vida é, sabe? As coisas acontecem na hora certa. Menina, é tudo na hora certa. Isso é verdade. A gente, às vezes, a gente fica... O que você fala a vida hoje? O que você gostaria de ter feito e não feito? Algum arrependimento? No geral, na vida? Nenhum. Eu acho que eu fiz tudo. Fiz tudo. E hoje, eu acho que foi tão legal, Cris, que eu vejo hoje o Paulo sendo companheiro do Tiago. Qual é o ex-marido dela? Meu ex-marido. Como com o Rubinho. Meu melhor amigo, Rubinho. A gente passa o Natal junto, às vezes. Pela própria vida, ficou longe, mas a dona Alice sempre ali com a gente. A dona Alice. A dona Alice, a avó deles, da parte do Paulo. Assim, nossa, primos, as primas, tem acho que duas que trabalham com a gente. É, que eles têm primos de outro lado da família, né? Do lado do pai dos filhos da Cíntia. Tem uma delas, a Ju, que cuida, é o braço direito da Lígia, que fecha os shows e tal. Então, eu consegui dar essa estrutura de família para eles. E o Paulo é um ótimo amigo, quer dizer, um excelente... E hoje é um orgulho vê-lo perto dos filhos, Alice, é bom. Às vezes as pessoas não acreditam também, porque eu sou amiga do Rubinho. O Rubinho é meu amigo. Se alguém fizer alguma coisa... Por que tem que ser inimigo, né? Nossa, de jeito nenhum. Por que eu não vou gostar da família dos meus filhos? É, a não ser que tenha, sei lá, alguma coisa assim. Então, mas depende de muita gente também não querer arrumar encrenca, né? É, é. Mas é muito bom. Os nossos filhos agradecem, né, hoje em dia. A Bela e o Vitor tem o maior carinho que eu tenho pelo Rubinho, pelo carinho que o Rubinho tem por mim. É isso. Dia dos Pais, eu fui almoçar com ele. Dia dos Pais, Natal, dia dos Pais. Não é disso que a gente leva, Davi. Eu aprendi com a dona Gina. Dessa vida não leva a nada. A gente só leva o amor que a gente deixa. É verdade. Me conta uma coisa. E o coração? O coração está amando muito uma pessoa que se chama Cíntia Bravanel. Boa. Você está igual a mim. Eu também estou me amando. E eu quero me... Tentando me amar, quer ver? Não, Cris. Assim. Você ama. Eu estou me colocando para fora através da minha arte. Claro. Então, eu procuro expressar ali. Às vezes, não. Eu gosto de cores e formas e tal. Ela está disfarçando. Mas tem muito meu lá. Ela está disfarçando, gente. Tem muito meu lá. O principal hoje é descobrir quem é essa mulher com essa história toda com 60 anos e o que ela quer daqui para frente. Sim. Você resumiu muito lindo o que você falou. Eu quero saber o seguinte. É o amor próprio. É o amor próprio. A gente tem que ter. Independente do amor próprio. Não. Mas também não pode falar não. Eu estou plena de amor. Mas você não pode falar não também. Eu estou focada. Você não sabe do dia de amanhã? Não. Não sei do dia de amanhã. Então, eu não sei do dia de amanhã. Ou eu não vivi isso ainda. Então, eu não posso te dizer que eu tenha ou não tenha. Hoje, a minha vida... Mas não é contra. Você está na sua. Estou na minha. Na minha... Hoje, o meu objetivo é a Cíntia. Cíntia, brava, né? Amando a arte. Amando a arte. Se colocando todos esses desafios. Sempre apoio e o porto seguro dos meus filhos. E vivenciando uma coisa linda. E eu recebo um amor que é incondicional. Eu sou vó, cara. Vamos resumindo. Isso. É outra coisa na minha vida. Eu não sou vó ainda. Ai, Cris, você vai amar. Amor, eu sou ridícula com os cachorros. Eu sou vó de cachorros. Imagina quando tivermos netos. Eu vou brigar. Vou dar de porro na favela. Vai pra cá que é meu. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou ser uma vó ridícula. Eu sou vó ridícula. Eu sou vó ridícula. Imagina eu vó. Eu vou deixar... Vão estar tudo aqui. Você vai estar fazendo problema com a minha catinha. Eu sou ridícula. Agora, o que eu ia falar, minha gente? Estou doidona. Você estava falando de amor. Eu falei, tem amor. Ah, de amor. Aí, calma. Eu também. Agora estou na sua. Ah, agora é o melhor sozinha do que mal acompanhada. Isso é o que a gente... E depois de uma certa idade, você tem que valer muito a pena para a gente estar com alguém. Não estou falando de morar junto, não. Entendeu? Não, porque o que leva, depois de uma certa idade, falar que você não gosta de sexo. A gente tem um filtro. Quem não gosta de beijar na boca e fazer um amor gostoso? Mas não é só isso. Claro que não. Sexo por sexo, você faz com qualquer um. É o dia-a-dia, a construção de relacionamento. Gente, já é difícil você se relacionar dentro do trabalho com todo mundo. Tem aquele que você não vai se relacionar. A vida tem amigos que você vai tirando da vida. Mas tomara que a vida surpreenda a gente ainda por muitas coisas boas. Ou coisas inesperadas, não é verdade? Se aparecer, será bem-vindo. Mas hoje não é meu foco. Bem-vindo, mas um olho aqui, outro lado. Mas assim, nós dois aí. Não, as experiências... Não, estou brincando. Não, as experiências tem que valer para aprender alguma coisa, né? Não, a gente fica mais seletiva mesmo, né? Porque depois, na verdade, né? Mas estou falando de morar junto, ou morando junto, ou só namorando. Não, porque a gente não quer tralha. Eu não sei. Vai que eu vou para a Europa fazer uma exposição com esse um gringo bom aí? Por isso mesmo. Né? Cítia, vamos para a Europa. Vamos. Porque lá o europeu é bacana, quem sabe, né? Também se vale a pena, minha gente. Não, tem dois lugares que pela Lígia eu comprei numa casa em Orlando. E por mim, acho que seria um sonho um dia ter uma casa na Toscana. Oh, que sonho pequenininho. Eu também, você e o mundo. Você vai lá comigo, Cris. Ela falou que é uma casa na Toscana. É, tu quer, pois eu também quero. Então vamos juntas. Então vamos. Vamos montar uma pousada na Toscana só para arrancar dinheiro dos brasileiros ricos? E o europeu, ele tem uma visão diferente. Não, a gente faz um bom trabalho de mídia aqui. Só vai brasileiro rico para a nossa pousada. Só para gastar dinheiro lá. Claro, gastar os dólares, os euros dele com a gente. Orlando é mais possível do que a Toscana, né? Orlando, meu mal, claro que. Ah, não, mas... Mas é uma coisa mais possível. Meu, mas tem um monte... Mas a gente tem que pensar alto. Você imagina o que não tem de mulheres que querem ter um relacionamento, querem viver um romance como o Sobressol de Toscana? Claro. Todo mundo quer. Posso falar? O sonho de todo mundo, no fundo, no fundo, é ter um grande amor. É. Tanto o homem quanto a mulher. Olha, está aí o desafio eu passar por lá. Quem sabe eu acho uma casinha lá para mim. Você pensou a gente lá com a lambretinha passando? Olha, que delícia. Olha, tiquitico, lambretinha. Gente, uau! Imagina eu lá pintando, tendo meu ateliê. Ih, combina a Toscana com... Nossa! Você coloca a tela ali naquele verde maravilhoso, você lá... É uma boa, é um desafio aí, ó. Eu vou de ajudante tua. É um sonho, quem sabe? Vamos embora, coloca a placa onde? Coloca a tela onde? Não, se você falar com os três, eles vão falar assim, demorou. A gente tem que ficar aberta às coisas, claro. A gente está bem. Mas se aparecer alguém legal, apareceu. Porque você tem amigos, você tem conhecidos, né? Mas esse negócio de dizer nunca mais, não. Né? Mas depende. O olho fechado... Ai, mas eu hoje, meu olho está focado na arte. Eu estou focada em tudo. Pode ser até que nesse meio me traga um presente aí, quem sabe? Eu foco aqui, eu foco ali. Eu só quero ser feliz e realizada. Né? Me realizar, né? Em várias facetas. É uma coisa a gente... Mas como é que você vai ser feliz? Eu, feliz? Não colocando a tua felicidade na mão de ninguém. Então, me explica isso. Como é que é? Você ama. Me ama. Eu me amo mesmo. Às vezes eu me acho ótima. Às vezes eu falo assim... Você se bancando, o amor... O resto é resto. Não, é verdade. Porque a gente bota a felicidade num relacionamento, depende de ser feliz num relacionamento. Bom, ser mãe não é fácil. A minha vida é engraçada. Você sempre foi focada no trabalho. Você briga com seu filho? Não. Eu sempre foquei muito no trabalho, na minha profissão. Engraçada. Claro, casamentos, jovem, amém. Mas o trabalho para mim também é importante, né? O trabalho para a gente. Porque chega uma hora e a gente fala... Epa! Epa! Não tem ninguém mais importante que eu mesma. E a gente cria a filha errada e a gente foi criada errada. Porque você... Gostar de você, cuidar de você, é ser egoísta. Aí não pode. Você tem que cuidar do outro primeiro. Meu, por que eu tenho que emprestar o meu brinquedo para o meu irmão? É meu brinquedo. Vai para lá, menina. Aí você é egoísta. Não, a gente tem que dar valor para as nossas coisas, sim. Claro. Não precisa maltratar ninguém. Mas não pode maltratar a si mesmo. Não. Você maltratar a si mesmo, quem vai gostar de você, né? Se a gente se gostando, né? Se a gente não se gostar, quem vai? Pois é, a gente se gostando já não dá muito certo. A gente tem que ter autoestima boa. Né? Boa. Não é autoestima. Autoestima é sentir bem com você mesma. Não é autoestima. É amor próprio. Então, é autoestima, amor próprio, tudo. Eu tenho amor próprio grande. Eu tenho mesmo. Às vezes eu fico meio assim, mas não de amor próprio. Eu sempre tive muita... Como você. A gente... Nós somos mulheres, assim... Cara, eu queria ter que ir sozinhas. Mas... Mas... É legal você conviver. Eu não sei se... É... Essa idade da gente é uma idade legal. Mas num ponto... Claro, a beleza se vem. Obviamente. O amadurecimento vem. Às vezes, pega a gente... Eu tenho muito medo de morrer. Sempre tive. Não, eu sempre tive. Desde pequena. Morro de medo de morrer. Me coloque uma meia no pé no dia que eu for, porque morro de medo de morrer. Então, às vezes, você vai perdendo... É verdade. Às vezes, você vai perdendo pessoas. Pá, pá, pá. Isso abate a gente mesmo. Mas se faz... Mas abate um pouco, sabia? É assim... Cris, eu te... Eu não gosto de perder pessoas. Sabe, uma aqui vai, outra vai. Aí você falou mesmo. Você não pode ter controle. Você não tem controle de certas coisas, né? Então... Mas por que ter controle? Faz parte da vida. Eu sei. Mas é uma coisa que, às vezes... Entendeu? Você vai... Você vai perdendo aqui, perdendo ali. Eu vou ter que vir aqui de novo. Entendeu? Para a gente falar desses assuntos. Não, não. Por isso que a gente tem que ter o equilíbrio à vida. Agora, é que envelhecer também tem que saber envelhecer. Porque não é fácil também envelhecer, né? É, eu estou aprendendo isso com o meu velhinho. E eu quero... Eu estou com 60 anos e quero chegar lá nos 90, lá pintando na Toscana. Quem sabe? Eu também. Eu, assim, Tira. Vamos lá para Toscana, com aquele ritmo maravilhoso. Né? Ai, gente, adorei te receber. E quando é que vai ser a própria... A próxima... A venissagem? Quando é que você vai fazer? Como é que vai ser? Então... Na minha vida. Hoje eu... É... Fica até o dia 15 de novembro. Aonde? Conta. No SP Marketing. Ó, SP Marketing, gente. Fica até o dia 15 de novembro. Quais os dias? Tá lá direto. De que é? É... É... De segunda a domingo. É... É aberto ao público. Então, quem passa, vai lá conhecer. Esse é um desafio de colocar em ambientes. As pessoas jamais entrariam numa galeria. Então... Até dia 15 de novembro. Dá acesso à arte. Isso. E essa semana eu fecho pra colocar numa galeria pela primeira vez. Eu nunca fui pra galeria. Então, é uma experiência nova e ainda não tá 100% acordado e tal. Mas é o próximo passo. E vamos pra gente sair e tomar um negócio à noite. À noite, um happy hour pra gente falar sobre a vida. Vamos. Cíntia, a gente boa. Tem personalidade danada. Ela sempre teve. Mas eu gosto muito. Ela sempre gostei da Cíntia. Todos os aspectos. E eu também. Mas é que a vida acaba levando a gente longe. Do jeito que ela levou. Vamos ficar juntas agora. A vida que tá levando a vida. Então, é o que eu falo. A gente não vive grudada porque cada um vai pro canto. Mas vamos ver a gente se ver mais. Pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos, vamos. É isso aí, gente. Adorei. Ó, um beijo pra vocês. Ó, dá um clique aqui. Tá? Que eles tiram a foto de tudo. E foi muito gostoso esse papo com vocês, Cíntia. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, gente.